O homem que mordeu o carro Eu sei que o Vasco Almeirinho se queixa muito quando os meus títulos são só enumerações de coisas Mas ele não está cá e apesar de fazer... ele faz anos hoje, eu devia oferecer-lhe um bom título Só que não tenho nenhuma ideia Portanto, título deste episódio, Queijo, Bola e Cardjacking Ok Pronto Bom, tenho duríssimas novidades, duríssimas Nós poderíamos ser uma espécie muito mais incrível do que somos E a culpa de não sermos é do queijo O queijo é o culpado de termos caveiras muito mais pequenas e frágeis do que os humanos primitivos tinham De acordo com um estudo novo da Universidade da Califórnia Nós hoje poderíamos ter maxilares dos mais fortes do reino animal Os nossos ossos da cabeça poderiam ser imponentes e o problema foi a invenção do queijo Porque quando a espécie humana percebeu que se podia alimentar de um produto tão mole e tão pouco exigente nos dentes Os nossos maxilares e com eles todo o resto dos ossos da cabeça foram enfraquecendo e diminuindo Se não fosse o bandido do queijo, provavelmente éramos todos gênios Porque tínhamos mais capacidade para ter o cérebro E mais, gênios com potencial para nos matarmos uns aos outros à ventada E nós passámos vergonhosamente ao lado dessa oportunidade por causa do queijo Dito isto, eu adoro queijo Não sei qual é a tua relação com o queijo Eu amo queijo Eu vi vários comentários na internet sobre esta notícia fascinante A notícia dizia no título Temos os crânios mais pequenos depois dos nossos anos passados terem inventado o queijo Um dos comentários respondia Em compensação temos os rabos maiores Os rabos maiores Eu culpo a indústria queijeira pelo meu rabo E também a indústria do pão É verdade, eu como muito pão Bom, no sábado aconteceu em Inglaterra o jogo de futebol Entre o Birmingham City e o Reading E eu sei o que é que se não pensar Mar-te-la falar de futebol, ainda por cima de futebol inglês O que se passa? O que é isto? Malta, eu não podia estar mais nas tintas para o futebol inglês Mas esta história é fascinante O que se passou foi que um adepto do Birmingham Perdeu toda a segunda parte do jogo estando no estádio E porquê? Porque foi à casa de banho E, certo, há pessoas que de facto demoram mais tempo do que o normal Em algumas idas à casa de banho Para mim, por exemplo, é uma oportunidade para ler Mas admito que na sua essência é ridículo É o pior enquadramento do mundo para estar relaxado a ler Pois é Mesmo ao nível da higiene é péssimo estar a ler naquelas condições Mas o que fazer? Bom, eu tenho que pôr a leitura em dia E é uma altura preciosa No caso deste homem, isto é fascinante Porque de facto ele não foi no intervalo do jogo à casa de banho Com o intuito de ler O que lhe aconteceu foi que ele adormeceu na sanita Adormeceu, o homem estava cansado, adormeceu na sanita E então esteve a dormir toda a segunda parte do jogo Mas chegando a um ponto em que o jogo acabou As pessoas saíram do estádio e ele saiu da casa de banho E não estava nada a acontecer Quando ele acordou e deixou as casas de banho para voltar ao jogo Teve a surpresa da vida dele Já não estava ninguém, ninguém no estádio O estádio estava fechado O homem não sabia sequer como sair dali E acabou por encontrar um funcionário do estádio Que ficou espantado por ver ali um desgraçado trasmalhado E que, para além de lhe mostrar como sair dali De dentro do estádio Ainda o informou que a equipa dele, o Birmingham City Perderam o jogo por 2-0 Ai, coitadinho Para o grande choque do homem Eu veria isto como uma coisa positiva Pelo menos ele não assistiu a esta hecatombe Pagou para ir à casa de banho Pagou para ir à casa de banho Devia ter pago meio bilhete Porque é a primeira parte que eu consegui ver Bom, tenho aqui ainda a história do pior carjacker do mundo O carjacking esteve muito em voga há uns anos Na industria do assalto Agora menos, mas ainda surgem casos de bandidos Que tentam assaltar pessoas em semáforos Quando elas são paradas no sinal vermelho Em Kent, no estado de Washington, na América Foi registado em vídeo O resultado de um ato de carjacking De péssima qualidade Muito por falta de jeito e estupidez do assaltante Basicamente o que aconteceu Segundo testemunhas É que ele tentou abrir a porta de um jipe Conduzido por uma senhora A senhora arrancou E ele achou que não podia desistir E por isso foi arrastado pelo jipe Até quase fazer faísca no asfalto E isto porque estava tão empenhado no seu carjacking Que não largou o fecho da porta Ou seja, ele não estava preso a nada Repara, ele ser arrastado pelo asfalto Foi uma opção dele Porque ele queria muito entrar no carro E assim que isto lhe começou a correr mal Ele podia ter largado a porta Só que não largou E a dada altura a senhora Parou o carro outra vez Ele tentou outra vez abrir a porta E ela começou a andar outra vez E de novo Ele foi arrastado agarrado ao fecho E isto é fascinante É fascinante A teimosia aí não tinha limites Não, não tinha Mas ele ficou todo desfolado, obviamente Diz a notícia Isto também é bom este detalhe A notícia diz que este carro Foi o segundo que ele tentou roubar naquele dia No primeiro ele conseguiu abrir a porta de um carro E deu um soco no condutor Mas o condutor não se deixou abalar E deu um pontapé ao tipo Que o mandou ao chão E depois o condutor foi à vida dele Depois desta sessão de arrasto no asfalto Diz a notícia que o tipo ainda tentou assaltar um táxi Só que nessa altura a polícia já estava no local É pá, já não foi possível Isto é o único dia Ele é muito teimoso Portanto, se tiverem um mau dia Lembrem-se deste tipo Sim, quase que dá a pena, não é? Sim, sim É o coiote Parece o coiote dos desenhos animados É pá, é incrível Tudo lhe acontece Ora bem Deixa-me só dizer uma coisa Óbvio que mordeu o cão Faz 20 anos este ano Dia 6 de outubro vai haver Grande festa e convívio no Coliseu E os bilhetes estão à venda Podem ir comprá-los Nos sítios habituais Nos sítios habituais, sim, sim Estava aqui a ver se encontrava o link Mas os bilhetes estão a vender bastante bem O que é ótimo Porque já temos planeado Não temos nada Ainda estou a escrever Tu não tens nada, pois não Tens, tens Tens algumas coisas Tenho uma ideia vaga Mas sei que vai ser bom Tens algumas coisas Tens algumas coisas Tens algumas coisas